Ontem tivemos uma grande atualização no Resident Evil 5, depois de mais de 14 anos do lançamento do jogo, com bastante novidades. O que será que mudou no jogo? Já vou avisando que foram feitas muitas alterações. No menu inicial do jogo, podemos observar que agora temos uma opção de Split Screen, ou seja, a tela dividida. Agora o pessoal da Steam poderá jogar com um amigo ou um familiar no mesmo PC. Antes só era possível fazer isso nas versões de console. A segunda grande atualização foi o fim do suporte do Games for Windows Live. Nossa, isso já era pra ter sido removido há muito tempo, pois a Microsoft parou de dar suporte pra essa plataforma desde 2014. Fora que às vezes eu mesma já passei perrengue no Resident Evil 5, que já estava com o Games for Windows instalado e parava de funcionar do nada. E se você é novo no canal e caiu aqui de paraquedas, saiba que faço o speedrun do Resident Evil 5. E quem acompanha minhas lives sabe a dificuldade de se iniciar uma run co-op no jogo, porque a conexão caía direto. Agora, tirando essa opção do Games for Windows, deve melhorar bastante a estabilidade do jogo. Ontem mesmo, quando saiu a atualização, peguei meu controle para conferir tudo, para fazer a análise bem detalhada para nós. Também percebi que a câmera, tanto do Chris quanto da Sheva, está bem mais aberta em comparação com a câmera anterior, que era mais fechada no estilo do Resident Evil 4. Ao jogar, percebi que o fato da câmera do jogo ser mais aberta foi influência do mod que os fãs fizeram do Resident Evil 4 HD Project, que deixou a câmera mais aberta e o ângulo de visão do cenário e dos inimigos muito maior. E ao mirar nos inimigos no Resident Evil 5, a Capcom deixou o ângulo da câmera mais fechado, o que não acontece na versão do HD Project. Lá, a câmera continua aberta, então no Resident Evil 4 HD Project, eu prefiro deixar a câmera no estilo clássico. Porém, com o ângulo de visão mais aberto, percebi que os inimigos ficaram muito mais agressivos, pois o ângulo de visão deles também aumentou. Com isso, os inimigos estão mais rápidos e isso fez eu levar danos em momentos do jogo que antes eu não levava. Mesmo assim, achei essa melhoria no ângulo de visão muito bem-vinda. A próxima grande novidade é que eles removeram a maior parte das cenas e os Quick Time Events, que ocorriam durante grande parte do jogo. Como a cena das motos em que Chris e Sheva tinham que se proteger dos motoqueiros, onde você tinha que apertar os botões na ordem certa para não ser atingido pelos inimigos. Infelizmente, grande parte dos Quick Time Events viraram cutscenes não puláveis. Eu já acho essa decisão questionável, pois os desenvolvedores do Resident Evil 5, quando lançaram o jogo em 2009, acharam uma boa ideia ter bastante cenas de Quick Time Events. E isso era o que dificultava o jogo, porque se você apertasse o botão errado, o personagem morria. E se você está gostando do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Visite também a Maníaca História, uma loja repleta de produtos gamer, geek e nerds. Comprando lá, você estará me ajudando ainda mais. Tirar isso do jogo não acho tão legal assim, pois é uma característica do jogo que marcou naquela época. Mesmo não sendo agradável, já imaginou, depois de um milênio, nevarem a rainha do jogo de xadrez? Ou no próprio Resident Evil 4, tirar o Quick Time Event do Leon versus Krauser, que é um dos momentos que mais marcaram a saga do Resident Evil 4? Tem coisas que, ao meu ver, escutar os fãs não é uma boa ideia. Até os Quick Time Events, que eram bobos de se fazer, como o desviado crocodilo, foram removidos. No GG, eles mantiveram as cenas de Quick Time Events. Menos mal, né? Se tivessem tirado o Quick Time Event do GG, o jogo se tornaria muito mais fácil e, ao meu ver, perderia a graça. Na cena daquela tumba no estilo Tomb Raider e Uncharted, removeram toda aquela parte de esmagar botão. Agora você simplesmente assiste de braços cruzados, enquanto os personagens fazem tudo sozinhos. Se vocês acham que aquela parte da caverna se parece com o Tomb Raider ou algum outro jogo desse gênero, digitem aí nos comentários. Reiterando que o comportamento dos inimigos ficaram um pouquinho mais agressivo por conta da modificação de câmera, mas nada fora do que os jogadores estão habituados. Percebi que na parte da guerra, no Resident Evil 5, alguns inimigos ficaram parados, sem saber o que fazer, e nisso conseguimos atirar neles de rifle, sendo que na versão anterior esse tipo de coisa não acontecia. Também pude perceber que diminuíram um pouco a quantidade de inimigos nessa parte. Então, onde os dois jogadores devem enfrentar os dois JJ ficou um pouco mais fácil por conta disso, porque antes spawnava inimigos demais nessa área, agora spawna bem menos. E para nossa tristeza, o Quick Time da batalha entre Chris, Cheva e o Esker do avião também foi removida. Os jogadores apenas acompanham os personagens fazendo tudo sozinhos. Que tristeza! Uma das cenas do Quick Time Event que mais marcaram o Resident Evil 5 foi a parte que o Chris mostra toda a força que ganhou, tocando pedras para alcançar o Esker. Antes tínhamos que apertar uma grande quantidade de sequências de botões para conseguir fazer ele empurrar a pedra. Agora, é só segurar o botão quadrado ou X do controle que ele já pega e empurra a pedra para frente. E está aparecendo as cenas de Quick Time Event de aprendizado do God of War, onde você só pressiona quadrado, quadrado e quadrado para executar o inimigo. A Cheva também não precisa apertar nenhum botão para subir quando fica presa no penhasco. Ela sobe sozinha e nem demora muito como antes. E na luta final do Resident Evil 5, o inimigo que mais ficou nerfado, por incrível que pareça, foi o Esker. Já não basta simplificar em todas as sequências para chegar, digamos assim, no ringue final, o Esker expõe o ponto fraco para você atirar muito mais vezes que antes, facilitando muito o jogo para as pessoas que querem terminar o jogo o mais rápido possível. Eu não sou muito fã dessa forma final e do desfecho final do Esker, de ter que lutar no vulcão e tal. Acho muito nada a ver em todos os sentidos, o avião caindo, o Esker fazendo fusão com a arma biológica e perdendo toda a velocidade para ficar lento e pesado. Ele era muito mais rápido e forte antes. Eu não entendi nada quando vi a primeira vez. A Capcom demorou mais de 14 anos para disponibilizar a opção de jogar no mesmo PC e agora que temos essa opção, fizeram tantas outras atualizações desnecessárias no Resident Evil 5 e defaram bastante as aparições do Esker. Ficou parecendo assim, bem, vamos fazer o jogador passar essa parte o mais rápido possível para terminar logo o jogo, pois a decisão nossa no passado não foi das melhores de acabar com o Esker, o maior vilão do Resident Evil, dessa maneira. Então resolvemos encurtar as suas aparições no jogo para que os jogadores sofram menos. Tomara que algum dia eles aproveitem um corte do Resident Evil 5 em um remake, talvez. Mesmo eu não estando gostando que a empresa fique presa em remakes, mas eles estão fazendo o remake de tudo. Espero que no remake do Resident Evil 5, o parceiro do Chris, seja o Barry e as cenas que teriam o Josh, sejam substituídas pela Rebecca Chambers. O roteiro verdadeiro do jogo foi descartado mediante polêmicas no passado. Isso pode mudar no remake? E se vocês quiserem um vídeo falando sobre a polêmica envolvendo o Resident Evil 5, digitem aí nos comentários. Eu fiquei extremamente decepcionada com 99% dos Quick Times Events terem sido removidos do jogo. E vocês, o que acharam dessas atualizações? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E para você que é amante do mundo game, geek e nerd, visite a minha lojinha, Maníaca Story. Maníaca por games é nazis. Juhu!